Ele tá escoeciando mais que o potrinho, Bonéjo. Oi, oi, oi! Tô vendo. Então vai ver que é macho mesmo. Você já reparou, Messiano? Você nunca fala ela. Claro. Quando eu falo ele, tô falando neném. Pode ser ele que pode ser ela, oi. Mas você também quer ele, não quer? Claro, né, Bonéjo? Cara, vai continuar o seu não, não é? Então, por exemplo, vai ser homem macho mesmo. Pronto. E vai ser político. Mas um político mais preparado que o pai. Um político, você vai ver, com estudo. Ah, vai. Esse menino vai voar harto. Esse vai. Você já imaginou? Ô, Messiano, pensa bem. Um filho nosso, Um filho nosso sendo, assim, Senador da República. Ou, quem sabe, Governador do Espírito Santo. É. Ô, Presidente, né, Bonéjo? Ah, se é pra voar, vamos voar harto. Ah, então. Isso, gostei, então. Ué, por que não? Quem sabe? Fala pra mim, quem sabe? Esse bonejinho, Presidente, hein? Ih, tá ligado. Cara, só... A gente aqui... A gente... Brincando desse jeito, falando bobagem. Nem se dá conta que... É, que o destino dele já tá escrito, né? E você sabe... O destino dele já tá escrito... Desde o dia que ele entrou aqui dentro. É. Você sabe... O que eu quero mesmo pra ele... É que ele seja um homem inteligente... E um homem justo. Justo. Né? Justo. Tem que ser valente... Pra dizer as coisas que ele pensa... E tem que ser forte pra aguentar o repuxo. Né? O que eu quero também... Eu quero também que ele seja... Tupetudo. Sabe? É, pra não se curvar com pra ninguém. Pra defender aquilo que ele pensa ali, com coragem. Que nem... Assim, sabe? Que nem um... Que nem o Neco, né, boneco? Ah! Eu tô falando coisa séria! Você me vem com besteira! Para! Mas que... Como é que você toca num negócio desse, esse nome? Mãe, ele não tem o teu pé de enfrentar um ser. Para, sô! Teve! E o moleque é corajoso. E o cora... Mãe... E o atrevidos. Eu sei o que ele é. E atrevimento não é coragem, boneco. Não, no caso dele, é só atrevimento. Ah, ele não diz que pensa e aguenta o repuxo, como você acabou de falar. Oi! Ele é um porqueiro, sôzinho. Um porqueiro. Um porqueiro que é atrevido ao mesmo tempo, porque teve a coragem de me recriminar. Só porque eu dou válido pro meu pessoal. O pai dele, me diz. O pai dele faz o quê? Ah, você não acabou de dizer que ele criticou o pai dele também? Bom... Fico pensando, sabe, bonejo? O quê? Que pode não servir pra nossa filha. Mas eu não acho que ele seja nenhum porqueiro, não. Eu tô falando dele. Ele é filho do Cornelius do Sino. Ô, menciana. Mas eu fico aqui pensando... Ai, Cristo. Tô pensando. Eu fico aqui pensando se não é o que o pai dele diz da nossa filha. O quê? Diz o quê? Aquela espivitada não serve pra você. Porque ela é filha do bonejo. Que filha do bonejo. Fala... Fala pra mim. Ei, da vida. Ou ele vai falar aí pra minha filha. Eu vou dormir. Você acha que vai fazer isso da minha filha? Vai dormir? Cristiano. Mas vai falar isso da menina? Não vai falar não. Quem vai falar? Juca. Ó, primo. Você tá dormindo? Não. Você é em sono? Queria... Queria prozear um pouco você? Você é que me atrapalha. Não, o que é isso, primo? Sente-se. Ah. Qual o problema? Bom... Bom, não é bem um problema. É... É que eu tô com aquela coisa aqui na cabeça. Não me sai de pensamento isso. Pode falar. Aquela história dos Vale. Ah, sei. A acusação do Neko. Quem já acha que aquele menino voltou pra criar confusão? Eu tô imaginando que essa gente toda, depois de ouvir ele falar, vai querer mudar as coisas. Esse povo todo, de repente... Você vai ver. Esse povo todo, de repente, vai querer agora fazer suas compras. Tudo lá, ó. No pau dado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.